Mais um vídeo! Que demais! Pessoal, mais uma semana começando. E os economistas lacradores já estão entrando em desespero por causa das ações da Petrobras. Olha só como que afundou o negócio. Ó, tava aqui, dia 12 afundou de vez. Afundou tanto que a gente fica se perguntando. É por causa do pós que colocaram na economia ou estão procurando mais pré-sal, né? Fica essa dúvida. Agora, o que eu sei, o que eu sei é que já tem gente já preparando a picanha pro churrasco. Olha só isso. Mas, como a gente fala, né? Não se preocupe, economistas, investidores lacradores. O amor venceu. Faça a letra do amor. Já comenta aqui embaixo o que você achou disso. Pessoal, o que mais importa em um filme? Não sei. O que mais importa em um filme é a história do próprio filme. Se o filme é de ação, tem que ter ação. Se o filme é de drama, tem que ter drama. Agora, quando você faz um filme pra criança, tem que ter uma história pra criança. É claro. O objetivo é o quê? Ação, diversão, aventura. E não você saber por onde o personagem sente prazer. É o que eu falei, né? Cada um chora por onde sente saudade. Quem sou eu pra saber por onde a pessoa chora, né? Agora, quando você envolve criança, você tem que ter um cuidado. Você tem que ter uma moderação. Até porque, a respeito desse assunto, quem tem que decidir são os pais. Só que a gente tá vendo hoje em dia, que a Disney não tá nem um pouco preocupado com isso. Você vê um filme infantil, você vê que a orientação sexual do personagem está muito maior do que a história. Agora, por exemplo, lançaram um filme chamado Mundo Estranho. E um dos principais personagens do filme é um menino, uma criança, que gosta de outro menino. Outra criança. E não é como colega, não é como amigo. É algo muito maior. Eu não entendi o que ele falou. Aí fica a pergunta, quando você leva o seu filho no cinema, é pro seu filho ver uma aventura ou uma militância ideológica? Bom, a resposta, você não precisa nem falar, porque esse filme foi fracasso de bilheteria. Não só esse filme, né? Todos os filmes da Disney, que eles estão colocando militância ideológica, estão sendo fracasso. Só pra você ter uma noção, pra fazer esse filme, eles gastaram 180 milhões de dólares. Quando eu falar esse valor aqui, já tem político querendo trabalhar na Disney e querendo abrir uma conta na GQT. Se é que você me entende. É claro. Já estimaram que esse filme, ele vai dar um prejuízo de mais de 100 milhões de dólares. Se fodeu. O Buzz Lightyear, eles gastaram 200 milhões de dólares e recuperaram esses 200 milhões de dólares. Ou seja, eles não ganharam nada. Saiu no tete-a-tete. E aí agora, ainda querem dobrar a aposta. Um jovem lacrador acabou de falar que vai piorar ainda mais a situação. E é claro que ele ficou muito contente com isso, né? Ele acabou de revelar que o Buzz Lightyear e o Woody, do Toy Story, eles são bissexuais. É, pelo que tudo indica, quando o Woody falava Tem uma cobra na minha bota. Não era bem na bota que tinha cobra. Olha só essa revelação. Fica até o final. Sério, que isso aqui é muito sério. Principalmente pra você que tem filho, sobrinho, neto. Assiste até o final que você vai ficar embasbacado. Personagens da Pixar que são LGBTs você provavelmente não sabia. Lembrando sempre que a fonte tá no final do vídeo antes de virem me xingar. O Ralph, de Detona Ralph, é gay. Entretanto, não há um consenso se ele pertence ou não à comunidade bear. Que são grupos de gays gordos e peludos. Isso porque a gente não sabe se ele é peludo. É, agora vai ter que fazer o desenho dele sem roupa. Pra gente ver se ele está fazendo cosplay do Tony Ramos ou não. Era só o que faltava, né? Era só o que faltava. A gente sabe pouco da vida da Edna Moda. Mas, sim, ela atende ao selo de certificação da Nazareth Hades com cheiro de couro. Ou seja, ela é lésbica. Esse aqui eu achei importantíssimo colocar pra saberem que eles são sim LGBTs. Luca e Alberto. Inclusive, o diretor tentou apagar a sexualidade deles por pressão do estúdio. Mas deixou maior confirmação da sexualidade deles pro público LGBT. Ou seja, não existe mais personagem hétero, né? Agora é politicamente incorreto. Os dois monstrinhos juntos são a paleta de cores da bandeira gay. Pensa que engana quem, hein? Afinal de contas, eu estudo semiótico no doutorado pra isso. O Woody e o Buzz são ambos bissexuais. Assim como a Jess e a Betty. Peraí, só se mudar isso agora. Porque o Woody, ele ficou com a Betty no último filme. Da onde ele tirou isso? Quer forçar a barra, né? Tá querendo forçar a barra. E não vem falar, ai, mas brinquedos têm orientação sexual. Porque tu nunca reclamou de existir um senhor e uma senhora cabeça de batata. Então, ó... Xiii, hein, pessoal? Porque, segundo as vozes da cabeça dele, eles estão mudando todas as opções sexuais dos personagens. Tu não vai acreditar nessa promessa que a Disney fez. A Disney, bem recentemente, foi acusada de financiar políticos que apoiavam um projeto homofóbico. Apelidado de Don't Say Gay, Não Diga Gay. E que proibia discussões sobre diversidade nas escolas da Flórida. E ainda forçava professores a delatarem pra pais de crianças e adolescentes se elas confidenciassem serem LGBTs. Da onde ele tirou essa informação? Olha todos os filmes da Disney. É, a gente acredita nessa informação, né? Só que não. Pra piorar, funcionários da Pixar revelaram que a Disney tava censurando personagens LGBTs nos filmes. E teve muito, mas muito preconceituoso celebrando isso. Não é preconceito, irmão. Vocês que não estão observando que a empresa está aí na ruína por causa dessa militância. As pessoas não querem ver militância de nenhum dos dois lados. Querem ver o quê? Filme para crianças. Aventura, história. É isso que as pessoas querem ver. Pois bem. Deixa, inclusive, eu dar uma hidratada aqui no rosto. Com as lágrimas dos preconceituosos que já estão rolando na internet com essa notícia que eu vou contar pra vocês. É, eu acho que quem tá chorando é a empresa que tá quebrando, né? Carrie Burke, uma importante diretora da Disney, anunciou que metade dos personagens da Disney e seus próximos filmes serão explicitamente LGBT+, e vão pertencer a grupos étnico-raciais. E ela ainda complementou, dizendo que tá fazendo tudo isso não só por ela, mas também pelas duas crianças LGBT+, que ela tem em sua casa. Crianças. Crianças. Mães que apoiam LGBTs fazem tudo, né? Faz, pô. Faz por ela, né? Learning Red, o novo filme da Pixar, pode ter muito a dizer sobre gênero e pessoas LGBTQI a mais. Oh. E ali vem de uma família na qual as mulheres precisam lidar com uma transformação inusitada. Elas precisam aprender a se separar do seu lado, que se transforme em um panda vermelho todas as vezes que elas manifestam emoções mais fortes. Isso que eu chamo de filme interessante, hein? A história mostra a Meili tentando lidar com o controle das suas emoções e tendo que repelir o seu panda vermelho, principalmente por medo de desapontar a sua mãe. O desfecho diz muito sobre como crianças e adolescentes podem questionar as lógicas hegemônicas do corpo e da identidade e se rebelar diante do conservadorismo dos seus pais. Sério, não é possível, cara. Ele está falando de criança. Crianças se rebelarem contra os seus pais. Eu nem vou nem falar nada. Transformando também eles. A não-binariedade dentro do guarda-chuva da transgeneridade também é uma metáfora que eu vi presente na história. Aí fica a pergunta, uma criança entende disso que ele acabou de falar? Outro momento do filme que falou muito comigo como homem gay foi a cena em que mostra um menino como fã de uma boyband junto com um grupo de meninas, o que é uma quebra no padrão da masculinidade no mundo. É um filme sobre as quebras das expectativas em torno do gênero. Sim, estamos na expectativa também. Vamos ver até quando a conta bancária da Disney vai aguentar fazer militância pra criança. Um personagem não-binário em Encanto, o novo filme da Disney. Alguns portais de perfis de cultura pop estão apresentando Camilo como o primeiro personagem não-binário da Disney. O que até que faria bastante sentido, afinal de contas o poder dele é mudar de forma no filme. Ah, agora você mudou de forma, você é não-binário, tá vendo? Agora seu tio e sua tia que engordou, ganhou peso, porque comeu igual um javali, eles não estão acima do peso. Eles estão o que? Não-binário agora. Mudaram de forma, nossa senhora. A descrição oficial do Camilo, em tradução livre, diz o seguinte. Camilo é um adolescente que ainda não tem certeza de quem é. Tradução livre, da onde ele tirou essa tradução? Ainda está desenvolvendo sua vida e testando diferentes personalidades. O seu poder mágico é a habilidade de mudar sua forma física. No entanto, não há nada oficial na Disney sobre ele ser uma pessoa não-binária. Ah, então dessa vez não foi a Disney, né? Dessa vez foram só as vozes da sua cabeça que falaram isso mesmo. Algumas pessoas ainda argumentam sobre o uso do pronome day, usado para pessoas não-binárias em inglês, na descrição dele. Ou para o fato da porta, do qual pode ter também mulheres ou personagens femininas. Bom, embora não exista nada canônico, eu defendo que a arte, inclusive a arte pop, é feita para que a gente possa dar novas interpretações a ela. Se faz sentido ele ser não-binário na tua imaginação, te joga. O que não quer dizer que não precisamos de personagens LGBTs canônicos. Inclusive, dona Disney, responde essa pergunta. Olha, eu lembro que quando eu era criança, eu assisti o desenho, eu gostava de saber a moral da história. Ver as aventuras, me imaginar naquela situação. Por exemplo, Scooby-Doo. Qual era a minha intenção, ou a intenção de todas as crianças que viam esse desenho? Chegar no final e saber quem que estava cometendo aquele crime. Aí tinha uma liçãozinha de moral no final, né? Para o cara não fazer mais, falando que o mal não compensa. Essa era a grande moral da história. Só que hoje não. A sexualidade do personagem está muito maior do que a história. A Velma agora é gay, a Daphne virou uma japonesa, o Salsicha agora é negro e pelo visto também gosta de Salsicha. E pelo que eu estou vendo, não vai ter nem mais Scooby-Doo com o cachorro. Ou seja, o que era importante no desenho, não vai ter mais. Acabou. Agora o importante é a sexualidade de cada personagem. E na verdade agora, eles estão mudando a sexualidade dos personagens para poder militar. Porque o Salsicha tem um episódio que ele fica com a Velma. Fica namorando com a Velma. Bom, o que se sabe é que a Disney está quebrando, o dinheiro infinito está acabando, o público está deixando o recado. Querem continuar militando para a criança? Realmente, eu acho que o caminho é esse, né? Vai dar ruim. Não querem enxergar, né? Sei lá. Vamos ver o que vai acontecer mais para frente. Bom, pessoal, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Assista também o vídeo anterior a esse. Me segue no meu TikTok, vou deixar o link aqui na descrição. Espero que tenha gostado do vídeo. E a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo. Seu Anibal.